Mas como é que foi a situação lá do Morro, que vocês estouraram? Então, próximo a esse... Nós éramos GPP, a gente não era nem o GTPP, que no caso seria um gate, né? A gente tava patrulhando lá, cara. A nossa equipe, quatro policiais, só vinhando eu, o Júlio, o Vila, Santiago, mais um colega. A gente patrulhando, subindo, morro a pé. E a gente ia virar pra esquerda, assim, no beco. Eu escutei uma barulheira numa casa, cara. Coisa assim, de repente, eu chamei os caras. Volta. A gente voltou, começamos a escutar aquilo ali. Barulho de... Dos caras conversando, cheiro de droga subindo, aquele cheiro de maconha. Pô, rapaziada, tem uma parada aqui, cara. Faz contato, chama o GTPP pra apoiar. Só que vamos cercar a casa e vai ter estresse. Pô, cara, eu nesse instinto maluco aí de ser, chamei o Chaves, o colega que tava. É, tiramos alguns equipamentos. Ele falou, Martins, a gente vai ter que subir um beral. Porra, eu cheio de medo de altura. Sumimos um beral. Os outros dois foram bater na porta da casa pra pedir pra entrar lá, né, pra autorização. Enquanto isso, a gente tava subindo pelo beral pra poder cercar pela varanda, cara. Aí ficamos ali esperando, esperando. Daqui a pouco, quando ela... A porta lá embaixo abriu. Era uma casa de dois andares. Ela abriu. O colega lá de baixo disse assim, ó. Tranquil, a entrada. Eu e o Chaves, já pela varanda. Correu naquele beral ali, no desespero de cair, cara. Aquele desespero de cair, conseguimos cercar por cima. Os colegas vindo por baixo. Eles, justamente, já vinham vindo pela varanda pra tentar sair por onde estávamos eu e o Chaves. Perdeu, perdeu, perdeu. Já cercamos, pegamos ali. Pegamos quatro. Já rendemos um. Já começamos ali a algemar ali, a travar eles. O moleque, porra, lembro bem, cara. O moleque gritando, ó, eu sou soropositivo, sou HIV, sou HIV, sou HIV. Medo de sangrar, alguma coisa ali, né. Achando que a gente ia dar uma massagem, que a gente ia torturar. Deus me livre disso, né, cara. A polícia não faz isso. A gente ali só na técnica de algemação ali. E travando com o moleque. O moleque, o tempo todo, ó, eu sou HIV, soropositivo. Não sei se, tentando afastar a gente. E nisso o GTPP estava vindo. Cara, quando souberam que a gente estava ali com os caras, a gente começou a tomar uma chuva de tiros da frente, assim, do morro. Beco do amor. Morro dos macacos. Lembrei o nome do beco. A gente começou a tomar uma chuva de tiros, chuva de tiro. E a gente ali com os moleques, eu olhei para o Chaves e falei, irmão, a gente vai morrer aqui, mano. Os tiros estão concentrados, estão batendo aqui. O GTPP ainda não chegou. Quando a gente chegou, os outros dois vinha por baixo, na parte de baixo da casa. Irmão, droga pra caraca. Uma mesa. Era uma indola. Ou seja, eles não queriam perder aquela indola. Não queriam perder os moleques presos. A gente conseguiu olhar da varanda por um moleque pulando de mochila, de pistola e dando tiro pra trás e correndo, porque eles não bancam. Irmão, bancam de longe. Tenta fazer aquele resgate, mas quando o polícia está ali concentrado, quando está na conduta de patrulha, quando ele está abrigado e revida a injusta agressão, o vagabundo não consegue aguentar. Ele não banca, ele corre. E aquela chuva de tiros, cara. Aquela tensão e a gente, sem saber se ia conseguir sair dali com os caras, sem saber, o GTPP não chegava. Não, quando o GTPP chegou, foi a cavalaria. Eles já vieram na conduta de patrulha no Beco. Já começaram a bambuzar os caras. Começaram a botar aquele meia cabeleira. Bum, 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 bum. Não se ouviu mais um barulho de tiro de vagabundo. Se desse para ver algo ali, só dava para ver o Kenner batendo na bunda deles e eles correndo. Quando o GTPP subiu, cara, quatro vagabundos presos, farto material entorpecente. Na descida, ainda teve uma resistênciazinha, a gente descendo com aquela corda do caranguejo, os quatro algemados ali. Ainda teve um bobão que ainda tentou pistolar, deu um cheirinho de pistola. Cara, eu, eu, peguei um dos vagabundos, travei a minha mão na algema dele, coloquei ele aqui na minha frente. Foi descendo comigo, na minha frente. Se o vagabundo continuasse ali a tentar aquela injusta agressão, o primeiro tiro que ia pegar ia ser nele. Vagabundo matando vagabundo. Só que aí a gente revidou mais uma vez a injusta agressão, conseguimos descer, chegamos ali embaixo. A supervisão deu o apoio, colocamos na viatura, saímos dali com os quatro. Ocorrência bacana, recebemos elogio em boletim. Descobrimos depois que um desses caras que estavam lá indo ali era o gerente do Mordo de Macacos. preso, ocorrência bacana. Aí ali a gente faz na... Ali é a décima nona, vigésima, não é isso? Vigésima, vigésima. Vigésima DP. Fizemos uma ocorrência bacana. Em um dos nossos feridos, o deles, se é o ferido, depois a gente sempre bate os hospitais depois, ali o hospital do Andaraí, aqueles hospitais próximos ali. Até então ninguém tinha andado na entrada avaliada. Foi uma ocorrência bacana nossa, marcou ali no Mordo de Macacos. Uma ocorrência bem típica de PM, né? Você não tá ali pra fazer aquilo exatamente. Você tá fazendo uma patrulha. Sim. Daqui a pouco, pum! Cheguei. Dá uma olhadinha ali. Quando você vê, meu irmão, cara, prendeu o gerente, prendeu a opção de vagabundo, droga. Foi o famoso bater de frente, né, cara? Que sois do que? Que sois do meu irmão! Se bom no edited e via o seu için! Obrigado.